Hey, hey, tá todo mundo na festa Na festa, hey, hey, na super festa do brega O povo tava animado, quando o show começou Era a banda Labaredas, e o Roberto Vilar chegou Aí entrou o Gino Lívia, Vanderlei Andrade também Junto com Carlos André, Ribamar, Gisele e Belém Hey, hey, João Luiz chegando, João Luiz Rodrigues chegando Na super festa do brega Quando olhei pro salão, tava um agito total Era Reginaldo Rossi e sua galera infernal Olha, chegando João Luiz Rodrigues, Quitéria Moreira e Pedro Paulo Chaves O cantor Pedro Paulo Chaves também chegando Pra festa do brega do Toca Tudo, né? Junto com Marlene Andrade Hey, hey, tá todo mundo na festa Chegando Hey, hey, na super festa do brega Alô galera, é a super festa do brega E chegando Pedro Paulo Chaves, Quitéria Moreira, João Luiz Rodrigues e Elucinei da Miranda, lá de São Paulo, né? Essa galera Chegando pra festa do brega do Toca Tudo Junto com Marlene Andrade Junto com Marlene Andrade Chegando ela, Valminei de Neite Um abraço Marques Adilson Ribeiro Júlio Nascimento Alberto Moreno Erson Vieira Canidia e Volte de Avogados Hey, hey Tá todo mundo na festa Festa, oh Hey, hey Na super festa do brega E aí vem Cícero Rossi Evandro Cardoso Robson Ricardo Paco Fonseca Lira Rossi Marcos Livre Vianis Ed Reis Lúcio Rossi Mair Tolins Laíto Ramos Chimbinha JR BJ Prea Hey, hey Tá todo mundo na festa Na festa, oh Hey, hey Na super festa do brega Do Toca Tudo Quintéria Moreira Vai compartilhando, Quintéria Moreira Compartilha, compartilha Chama seus amigos pra cá João Luiz Rodrigues também Vai compartilhando João Luiz Valmineide Compartilha Valmineide Coloca aí nos grupos Convida seus amigos Pra gente curtir Muita música boa Na festa do brega Na festa do brega Do Toca Tudo Chegando ele O cantor Cantor alagoano Cantor da terra Arlindo Silva Arlindo Silva Boa noite pra você Valéria Santos Boa noite pra você Valéria Santos Na super festa do brega Vamos embora Todo mundo Hey, hey Hey, hey Chegando todo mundo E você aproveita Vai convidando Vai convidando Porque daqui a pouquinho Vai começar só o show Só o show da noite Muita música Bonita pra você curtir Neste sábado De aleluia Francisco Neponoceno Chegando Abraços São Lourenço Minas Gerais Alô Minas Gerais Alô Renatinha Cadê você A grande compositora Renata Andrade Chegando ela Marise Marise Pereira Também chegando Ô Marise Compartilha 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 Chamazita Lima Francisco Neponoceno Também Valéria Santos Arlindo Silva Chegando Né Essa turma Maravilhosa Jailson Gomes Alô Jailson Abraço pra você Jailson Gomes Valéria Santos Mais uma vez O João Alves Cantor João Alves Lucineida Miranda Lá em São Paulo Valmineide Neide Eu acho que é em Aracaju Né Valmineide Você está em Aracaju Valmineide João Luiz Rodrigues Aqui de Maceió Lucineida Lá de São Paulo E a Quitéria Moreira De Paulo Jacinto Alô Paulo Jacinto Acorda a galera aí De Paulo Jacinto Cantor Pedro Paulo Do Rio de Janeiro Chegando também Pra festa do brega Do Do Toca tudo Né galera Vamos que vamos Agradecendo a Deus Agradecendo a Deus Por mais um dia Por mais um sábado Aqui com vocês Ele chegando também Pra festa do brega Nosso amigo Maravilhoso Ari Jorge Aqui de Maceió Alagoza Um abraço pra você Ari Jorge Um abraço aí Na sua esposa E um abraço No Murão Né No seu irmão Murão Um abraço pra ele Também Enfim pra toda A sua família É isso aí Marise Diz Compartilhei Com todos Eita Daqui a pouco Tá cheinha ali Né Aí faço que só Lindomar Lins Mete o dedo Vai metendo o dedo Olha aí Mais uma cantora Alagoana Magal Santos Também Chegando Pra ficar Né Magal Compartilha Magal Vai compartilhando Gente Que daqui a pouquinho Tem Magal Santos Tem João Alves Tem Arlindo Silva Tem Pedro Paulo Tem muita gente Pra cantar hoje aqui José Oliveira Também chegando Boa noite José Oliveira José Oliveira Tu já compartilhou Hoje a José Oliveira Diga calma Cheguei agora Marise Não perde um programa Arlindo Silva Está dizendo Pois é galera Arlindo Silva E João Alves É a dupla Maravilhosa É o grupo Melodia do Tempo Né Arlindo Estiveram aqui No barraco do seu vavá Outro dia Foi show Pense no show Menino Só dava Arlindo Silva E João Alves Né Boa noite pra todos E que Deus nos abençoe Que Deus nos dê Uma noite maravilhosa E que Deus abençoe O nosso programa Porque esse programa Não é meu É do João Alves É do João Luiz É da Marise É da Rosivânia Mendes Alô Rosivânia Feliz Páscoa Pra você também É do Are Jorge Do Pedro Paulo Ó Esse programa É de todo mundo Viu Então Vamos começar a trabalhar Todo mundo Do José Oliveira Né Todo mundo trabalhando Né Mariana Guiá Paulo Jacinto Tá ligadinho Um abraço pra galera De Paulo Jacinto Aproveite e acorda Mais gente De Paulo Jacinto Que era a minha cidade A minha terra querida A minha cidade É aqui toda No Toca tudo Né Então como eu tava dizendo Agradecendo a Deus Né Por estar aqui Mais uma vez Com vocês E Nesse programa Maravilhoso Né Que é o toca tudo Eu toco tudo Tudo que vier Eu toco E agradeço a Deus Agradeço o seu Vavá Né Do barraco do seu Vavá Que ele já deixou Tudo prontinho aqui Tá tudo pronto E eu chego Já vou começando A festa do brega Né Do toca tudo Com essa cantora Maravilhosa Que faz a abertura Do programa Marlene Andrade A nossa querida Marlene Andrade Lá de Recife Né gente Então é isso Mas eu não posso Conversar muito E desejo Pra todos Pra todos vocês Uma feliz Páscoa Né Hoje é Sábado De Aleluia E assim Como é Sábado De Aleluia Eu vou começar O programa Lento Aí depois a gente Entra Com as nossas Músicas Tá bom Sai daí não Viu Arlene Nem João Nem Magal Porque se sair Vai perder Não vai ouvir Vocês cantando Eu vou começar O programa De hoje Com o Sábado De Aleluia Com essa música Aqui E eu creio Que todo mundo Vai gostar E aproveita aí E vai compartilhando Viu Tô esperando A galera Compartilhar Raimundo Menezes Rose de Paula Pra você Sábado De Aleluia O Senhor É meu pastor Alô Geraldo Martins Alô Ginalva Ferreira Um abraço pra você Nessa não Rose 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 Rivaldinho Silva Chegando Boa noite Nereide Lopes Cajamar São Paulo Ligado Maravilha Alô galera De Cajamar Alô São Paulo Eu sei que tua vida Por aí Não é tão fácil De seguir Mas avante Você tem que ir Jesus é que te ama E te quer bem Chuvas de bênção Ele vem Pra te dar Você tem que lutar E acreditar Que a vitória Chegará Pois Jesus É teu escudo Então levanta E use a tua fé Porque Jesus contigo é E nele você Pode Tudo Olha só Não pense que a vida Acabou Só lembre que você É vencedor Você não é Vigido pra Ver Conquisto é vencer Ou vencer Não diga que a vitória Nunca vem Porque vitória Pra você Deus tem Se o mar da vida Em sua frente Está Deus abre o caminho Nesse mar E você vai passar E cantar de lá Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus E vai mais deixar E exterminar Os inimigos E você vai passar E cantar de lá Só o Senhor é Deus E o mar vai se fechar E exterminar Os inimigos Sábado de aleluia Sábado de aleluia Iniciando o programa Com esse hino maravilhoso Da Rose de Paula Alô Raimundo Eu sei que tua vida Por aí Elogio Deme Não é tão fácil De seguir Mas avante Você tem que ir Avante Você tem que ir Jesus é que te ama E te quer bem Chuvas de bênção Eu tenho Pra te dar Você tem que lutar Você tem que lutar E acreditar Lúpe E a vitória Chegará Pois Jesus É teu escudo Então levante Use a tua fé Porque Jesus Contigo é E nele você Pode tudo Não pense que a vida Acabou Só lembre que você É vencedor Você não é um tiro Pra perder Com Cristo é vencer Ou vencer Não diga que a vitória Nunca vem Porque a vitória Pra você Deus vem Se o mar da vida É sua bênção Eu saio o caminho Desse mar E você vai passar E cantar de lá Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus E vai se fechar E exterminar Os inimigos seus E você vai passar E cantar de lá Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus E o mar vai se fechar E exterminar Os inimigos seus Vai eliminar Os inimigos seus Não pense que a vida Acabou Só lembre que você É vencedor Você não é um tiro Pra perder Com Cristo é vencer Ou vencer Não diga que a vitória Nunca vem Porque a vitória É pra você Deus vem Se o mar da vida Deus abre o caminho Desse mar Eita Deus maravilhoso Deus abre o caminho Desse mar Deus abre o caminho Desse mar Desse mar Eita Deus maravilhoso Abrir o programa De hoje Com esse hino Da nossa querida Rose de Paula Como hoje é sábado De aleluia Abrir o programa Assim com o hino É maravilhoso Não é gente Então Não diga que a vitória Nunca vem Vitória Pra você Deus tem Não é isso? Cadê você João Alves Cadê você Arlindo Tá por aí ainda? Você Continua aí Arlindo Silva Fala Manda aí Uma mensagem Arlindo Silva Se você está por aí E João Alves Também Fala Fala Deixa eu ver Se esse aqui é o Arlindo Ou é João É o toca tudo Não, não Não é isso não Vamos lá Vamos procurar Vamos procurar o Arlindo E o João Ó Epa Gildeme Calma Gildeme Tem lançamento Do Gildeme Epa Ó lá Segura Arlindo Segura João Melodia do tempo Pra você Esse é o João Alves Já, já, já Tem Arlindo Silva Elisângela Santos Grande cantora Sei que dentro Ainda mora um pedacinho De mim Um grande amor Não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Mania que dá e passa Feito brincadeira O amor deixa marcas E não dá pra pagar Sei que errei Tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida Coração na mão Desejo que eu Alô, Fátima Braga Sem saber direito A hora nem o que fazer Eu não encontro Uma palavra Só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava Pra mim Novo E de uma coisa Fique certa, amor A porta vai Tá sempre aberta, amor O meu olhar Vai dar uma festa, amor Na hora em que você chegar E de uma coisa Fique certa, amor A porta vai Tá sempre aberta, amor O meu olhar Vai dar uma festa, amor Na hora em que você chegar Esse é o grupo Melodias do Tempo Contados pra shows 829977 0834 WhatsApp Eita, segura Neide Lente João Reni Barros Que acaba assim Feito espuma Salve Não é coisa de momento Raiva passageira Minha que dá e passa Feito brincadeira O amor deixa a marca Que não dá pra pagar Sei que errei Tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida Coração na mão Eu vejo Pegando fogo Sem saber direito A hora Nem o que fazer Eu não encontro Uma palavra Só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava Pra mim de novo E de uma coisa Fique certa, amor A porta vai Dança sempre aberto Amor O meu olhar vai De uma festa, amor Na hora em que você chegar Arroba Grupo Melodias do Tempo João Alves Carlinhos Silva Simbora, galera Todo mundo tá dançando Eita, esse é o João Alves Aqui de Alagoas Maceió, né E agora O amigo do João Alves Melodias do Tempo, né Ó Não 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 é esse Calma Deixa eu ver Deixa eu ver, viu, galera Calma aí Não Alô, Gildem Alô, Elisângela Ninguém sai daí, viu Tem muita música boa Ó Te amo demais Arlindo Silva É de Alagoas Olha Fico tão triste andando sozinho Lembrando você Existe uma chama Em meu coração É meu coração Tudo que eu quero Tudo que quer Você não me liga E não me ajuda Termina a esquecer É muito comum É muito comum No amor Já te perder Te amo demais E tá lindo E tá lindo E amado em você Fico tão triste andando sozinho Lembrando você Lembrando você Lembrando você Me diga o que faço Me diga o que faço Onde vou É triste demais E vem sofrendo Assim como sou Eu posso lhe dar Tudo que quer Você não me liga Você não me liga E não me ajuda A esquecer É muito comum No amor A gente perder Te amo demais Me amarro em você Fico tão triste andando sozinho Lembrando você Te amo demais Me amarro em você Fico tão triste andando sozinho Lembrando você Te amo demais Eu me amarro em você Fico tão triste andando sozinho Lembrando você Melodias do tempo João Alves e Arlindo Silva É show de bola, mim Isso é Melodias do tempo Puxa o fórum Arlindo Silva Puxa Começando assim Um de lá Outro de cá Nas margens de São Francisco Nasceu a beleza E a natureza E a natureza Ela aconselhou Jesus abençoou com sua mão divina Pra não morrer de saudade Vou rodar a Petrolina Jesus abençoou com sua mão divina Pra não morrer de saudade Vou rodar a Petrolina Do outro lado do Rio Tem uma cidade E na minha mocidade E na minha cidade Eu visitava Eu visitava todo dia Atravessava a ponte E aqui Alô Zita Lima Compartilha Compartilha Todas duas eu acho uma coisa linda Eu gosto de Juazeiro E adoro Petrolina Eu gosto de Juazeiro E adoro Petrolina Eu gosto de Juazeiro E adoro Petrolina Nas margens de São Francisco Nasceu a beleza E a natureza Ela aconselhou Jesus abençoou com sua mão divina Pra não morrer de saudade Vou rodar a Petrolina Jesus abençoou com sua mão divina Pra não morrer de saudade Vou rodar a Petrolina Do outro lado do Rio Tem uma cidade E na minha mocidade Eu visitava todo dia Atravessava a ponte E aí que alegria Chegava em Juazeiro Juazeiro da Bahia Atravessava a ponte E aí que alegria Chegava em Juazeiro Juazeiro da Bahia Ainda me lembro Que no tempo de criança Esquise ter a carranca E o apito do trem Mas achava lindo Quando a ponte levantava E o vapor passava Num gostoso vai e vem Petrolina Juazeiro Juazeiro Petrolina Todas duas eu acho Uma coisa linda Eu gosto Juazeiro E adoro Petrolina Eu gosto Juazeiro E adoro Petrolina Eu gosto Juazeiro E adoro Petrolina Simbora 829-9977-0834 Grupo Melodias do Tempo É show Rapaz é bom demais Rapaz é bom demais Tá chegando São João Tá chegando São João Viu Valério Tá chegando São João Galera É daqui a pouco É daqui a pouco tem lançamento Do Gildeme Agnello Música do Gildeme Agnello E uma nova cantora aí Elisângela Santos Vai ser É linda, linda, linda essa música Viu galera Lançamento Aqui no Toca Tudo Música Do compositor Gildeme Agnello E quem vai cantar É ela Elisângela Santos Nenhum anjo pra me ajudar Ei Será que já me esqueceu Eu não sei Eu preciso Só saber Quantas vezes eu falei Pra você não me iludir assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora Por favor Fale agora Eu preciso Só saber Agora Meu grande amor Diga pra mim Diga pra mim Qual a razão Dessa triste solidão Simbora Meu grande amor Diga pra mim E onde estás Diga pra mim Qual a razão Dessa triste solidão Eu não podia imaginar Que você pudesse me deixar Por sonhos tão bonitos E sonhei E sonhei Em seu colo E abraçava O seu corpo Sem cansar Sem cansar É isso aí Meu grande amor Diga pra mim E qual a razão Dessa triste solidão Diga pra mim Diga pra mim Diga pra mim Diga pra mim Show de bola Menino É Arlindo Silva Aí do grupo Melodia Melodia do tempo Né galera Então é assim Daqui a pouquinho Tem mais Viu Mais tarde Tem mais Arlindo e João Alves Porque agora Nós vamos trazer Às 20 horas E 23 minutos Nós vamos trazer Esse cantor Valério do Sertão Nós tivemos lá Domingo No grande bingo No show Do Valério do Sertão Foi show de bola Viu Valério Muito bom Que cantor chorão Né Arlindo Daqui a pouco Tem mais cantor chorão Viu Arlindo Sim E foi maravilha Viu Valério do Sertão A gente participou Lá do bingo Da festa Não ganhei não Pensa Não sei onde é que anda Essa sorte não Ganhei nada Mas ganhei Felicidade Brincamos muito Né Isso é o que importa Né Então foi assim Viu Valério do Sertão Da Mundial Da Mundial Da Mundial Tocando as letras Do vaqueiro original Sou brasileiro Sou vaqueiro No gasto Já peguei Põe no espinho Não temia Matagal A quebradeira A zoada Do jibão Parecia o trovão Quando cai o temporal Vaqueiro Quebra no peito A rama Eu vou fazendo drama Sem querer se entregar Numa ganhada O boi se atrapalhou E o Valério gritou Vem com o boi Está pegado Numa ganhada O boi se atrapalhou E o Valério gritou Vem com o boi Está pegado Os vaqueiros se aproximaram Com suas cordas de laço Pegaram o boi no braço E levaram pra o corral E o Valério sanguentado Com seu cavalo cansado E se estou realizado Meu cavalo senegal Está mundial Está mundial Tocando as letras De um vaqueiro original Está mundial Está mundial Tocando as letras De um vaqueiro original Agradeça a Deus Simbora Valério do Sertão É isso aí galera Esse foi o Valério do Sertão Esse aqui Fez uma grande festa Um show Um bingo E a gente participou Brincou Foi show de bola Muito bom Muito bom Mesmo É isso aí Albenice Luiz Boa noite a todos E todas Desse Maravilhoso E excelente Final de semana A todos Albenice Você já vai sair Albenice Eu não acredito Que Albenice Já vai embora Vai não Compartilha Compartilha Chama seus amigos Compartilha nos grupos Faz como o Gildeme A Zita A Marisa Essa galera maravilhosa Que vai compartilhando E depois eu vejo Quem compartilhou lá Zé Camila Ferreira Boa noite Já chamou seus amigos Zeca Chama aí Coloca nos grupos Aproveitando Falar em grupo Quero mandar um abraço Bem especial Para toda a galera De todos os grupos Que me acompanham Que me curtem Que me ouvem Através aí Dos nossos amigos Que vai compartilhando Né Zildeme Um abraço Bem legal Para vocês Um dia se dá mal E vai ficar só A toda a galera Dos grupos Você vai perder Olha Vamos virar o jogo Pra você sofrer E morrer de desgosto Porque quem ri por último É quem ri melhor Quem ri por último É quem ri melhor A gargalhada do Gildeme Não tem pareia Simbora Você vai chorar Na hora que ver É como sempre É como sempre Chão de bola Simbora Ritinho do Brega A vida é mesmo assim Sofrer E morrer de desgosto É uma honra Vamos embora Vamos embora Talvez for A roda nós Alô Cacimbinhas Alô Cacimbinhas Alô Cacimbinhas Alô Cacimbinhas Cacimbinhas Alagoas Porque quem ri por último É quem ri por último É quem ri melhor Eu tô feliz Tô rimblatou Eu tô beleza Show a perreio Adeus estresse Eu tô de bem Eu tô de bem Eu tô de bom Eu tô relax Show a perreio Vai, vai, desce Show a perreio Adeus estresse Vamos curtir música No Tocatudo Né, Gildeme Né, Arlinda Silva E tinha do brega Vem pra cá Só assenta Ó Vai pra lá Vem pra cá Vem pra cá Tá com saúde? Tá com tudo, né? Basta estar com saúde Que você está feliz Não tem nada melhor Do que nossa saúde Dinheiro também é bom, né? Mas a saúde é bem melhor Show a perreio Show Adeus estresse Eu tô de bem Alô Djalma Lencar Grande cantor Djalma Lencar Poxa Ó, ó É pro Amazã O Amazã agora se tremeu O que é isso, Amazã? Então Ele se tremeu de frio Eu acho que ele está na Suíça Já de Amazã Está por aí Na Suíça Visitando vocês É, galera Daqui a pouquinho Tem um lançamento Com a cantora Elisângela Santos Música Letra Do nosso querido Gildemio Aguinello Esse grande compositor Gildemio Aguinello Olha quem chegou Marcos Alexandre Menino também Ele canta e encanta, né? Gosto muito de acompanhar As lives Do nosso cantor Marcos Alexandre Gente, olha É show de bola, viu? Se você acompanhar Lá no Facebook dele Marcos Alexandre Ele faz live Você acompanha Essa voz linda Maravilhosa Muitas músicas Que tocam o seu coração Né, Marcos? Então Eu adoro acompanhar As lives dele Do Marcos Alexandre E como eu estava dizendo Daqui a pouquinho Viu, Gildemio Não sai ninguém daí Para curtir essa música De lançamento Aqui no Toca Tudo Do nosso querido Compositor Gildemio Aguinello Lá de São Paulo E quem canta Quem vai cantar Essa música linda Maravilhosa A voz perfeita Suave É ela Elisângela Santos Daqui a pouquinho, tá? Não sai daí Não sai daí Porque você não vai se arrepender, né? Eu curtei essa música linda De lançamento Do nosso compositor Gildemio Aguinello Olha só Eu vou trazer logo Uma música legal aqui Do nosso cantor Que chegou agora É o Marcos Alexandre, né? Marcos Alexandre Olha só Curte aí Para você ver Que voz linda E que música linda Tudo de bom Ele canta, né? Nas lives Ele faz lives No Facebook dele Aí você só é Mandar convite aí Para o Facebook dele, né? Não é isso? Cadê você? Ó Aí eu fico só curtindo No Facebook A live dele, ó É assim, ó Marcos Alexandre Vem, me faz feliz Por um momento apenas Falar de amor Das coisas mais amenas Me diz que eu sou Viver comigo as horas mais trenas Fazer coisinha ou coisas ou de cenas Pra me beijar ou me agredir Estou aqui Estou aqui Vem Vem Porque a saudade Amar É minha boca Na solidão Da cama Se aloca Me desespera E eu não posso ouvir E eu não posso ouvir Vem E apaga do meu rosto Que mereço Arranque as etiquetas Rasga o preço Mas vem por Deus Pra me fazer feliz Vem Porque a saudade Amar De minha boca A solidão Da cama Se aloca Me desespera E eu não posso ouvir Viu Zita Lima Vem E apaga do meu rosto Que mereço Arranque as etiquetas Rasga o preço Mas vem por Deus Para me fazer Feliz Vem por Deus Viu aí? Que voz linda Canta divinamente bem Né? Então você Quer curtir Muita música Com ele Você manda o convite Lá pro Facebook Dele E você vai curtir As lives Que ele faz Lá no Facebook Show de bola Mesmo Vou trazer mais uma Dele aqui Eu espero que o Facebook Não silencie Pelo amor de Deus Vamos lá Olha Marcos Alexandre Simba Simba A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Estou preso igualmente o passarinho Passarinho, passarinho eu sou Estou preso na gaiola do amor Passarinho, passarinho eu sou Eu te peço, me liberte por favor Passarinho, passarinho eu sou Estou preso na gaiola do amor Passarinho, passarinho eu sou Eu te peço, me liberte por favor Eu te peço, me liberte por favor Viu aí? Show de bola, né? Rosacy Santos Mas olha só a outra do Rosacy Depois do Rosacy vou trazer o lançamento Do Música do Gildeme Aguinello Ela cantando a Elisângela Olha aí, essa música do Rosacy Chama-se Coração de Marfim, né? Do compositor Tony Santos O Negão do Brega Canta Rosacy Demais com o meu coração E me jogou no chão Como pode alguém ser tão cruel assim? Não teve dó de mim Não teve dó de mim Pensou que era o meu fim Mas eu me livrei Nas suas mãos Já tenho um novo amor Que sabe o que é amar E você perdeu a vez Não vou te perdoar E agora está pagando O que antes me fez Sério? Sério? Eu me vim abandonada Triste e desprezada Sopra e calada É a sua vez E o meu coração Que não é de marfim Já estou cansado de sofrer Pode implorar E até chorar por mim Já não sinto mais nada por você Você brincou demais com o meu coração Feriu meus sentimentos E me jogou no chão Como pode alguém ser tão cruel assim? Não teve dó de mim Pensou que era o meu fim Mas eu me livrei das suas mãos Já tenho um novo amor Que sabe o que é amar E você perdeu a vez Não vou te perdoar E agora está pagando o que antes me fez Me vi abandonada Já não sinto mais nada por você E o meu coração Que não é de marfim Já estou cansado de sofrer Pode morar e até chorar por mim Já não sinto mais nada por você Já não sinto mais nada por você Já não sinto mais nada por você Linda, linda demais Coração de marfim Cantando Cantando aqui Do nosso toca tudo Rosacy Santos Música linda Do compositor Tony Santos O negão do brega Agora vou trazer o lançamento Segura Pedro Paulo Segura Renatinha Marlúcia Aniversariante De hoje Segura você que está aí Ricardo Leno Todo mundo O lançamento Dessa música Do compositor Gildeme Aguinello E quem vai cantar É ela Elisângela Elisângela Santos Olha só que letra linda E que voz linda Da nossa querida cantora Elisângela Santos Segura aí Ó Parabéns pra você Viu Parabéns pra você Marlúcia Abílio Que sempre está aqui comigo Todos os sábados E daqui eu quero mandar O meu abraço Viu Um abraço Bem apertado Um cheiro no seu coração E dizer Que Deus te abençoe Te dê muita saúde Muita paz Sucesso em sua vida Que Deus te livre De todo o perigo E de todo o mal Tá Marlúcia Um cheiro pra você E parabéns Parabéns Mesmo Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns Marlúcia Marlúcia Abílio Olha Agora gente Segura aí o coração Viu Marlúcia Que você vai curtir Essa música linda Do nosso compositor Gildeme Aguinello Na voz Dela A cantora Elisângela Santos É lançamento Galera Vamos lá Cadê? 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 Chega menina Ó Garras da solidão Vamos lá Fiz de tudo Para ter você Comigo Sem medo Me entreguei Em ter em suas mãos Porque eu não queria ser Só tua amiga Queria ser a dona Do seu coração Você era tudo aquilo Que eu sonhava Quem olhasse nos meus olhos Poderia ver Parecia ter Ser coisa do destino Ao seu lado Me senti Uma menina Que ganhava Um brinquedo Ao amanhecer Mas você não quis me amar Só quis brincar de amor E me deixou Sozinha Nas garras da solidão Igual um pássaro ferido Sem ter nenhum Oh Mas você não quis me amar Só quis brincar de amor E me deixou Sozinha Nas garras da solidão Igual um pássaro ferido Sem ter nenhum Oh Oh Até hoje ainda ando Pelas ruas Na esperança De um dia Te encontrar Porque ainda Sinto muito Sua falta Meu coração Não pôs ninguém No seu lugar Mas se eu pudesse Juro que te esqueceria E nunca mais Eu pensava Em você Mas por ter te amado Tanto deste jeito Não consigo Não consigo te arrancar Do meu peito E nem tem forças Pra te esquecer Epa Que falta você me faz Sonho contigo Mas sempre acordo Sozinha Minha saudade É demais Já não suporto Mas viver Para si Simbora Elisângela Santos Rapaz Show de bola Viu Juro Dei-me Mais uma vez Parabéns pra você Linda 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 Letra E linda Também A voz Da cantora Da Nossa querida Cantora Elisângela Elisângela Santos Parabéns mesmo Lançamento aqui Viu Ricardo Lennon Dessa Música Perfeita Essa letra Linda Do nosso Gildeme Aguinello Marili Luciano Um abraço Pra você Marili Luciano Um abraço Bem especial Pra você A Marili Acabou de chegar E eu vou repetir E eu vou Repetir Ó Tua amiga Queria ser a dona Do seu coração Você era tudo aquilo Que eu sonhava Quem olhasse nos meus olhos Poderia ver Parecia ter Ser coisa do destino Ao seu lado Me senti uma menina Que ganhava um brinquedo Ao amanhecer Mas você não quis me amar Só quis brincar de amor E me deixou Sozinha Nas garras da solidão Igual um pássaro ferido Sem ter nenhum Mas você não quis me amar Só quis brincar de amor E me deixou Sozinha Nas garras da solidão Igual um pássaro ferido Sem ter nenhum Até hoje ainda ando pelas ruas Na esperança de um dia te encontrar Porque ainda sinto muito Sua falta Meu coração Não pôs ninguém No seu lugar Mas se eu pudesse Juro que te esqueceria Eu nunca mais Eu pensava Em você Mas por ter te amado Tanto deste jeito Não consigo te arrancar Do meu peito E nem tem forças Pra te esquecer Que falta você me faz Sonho contigo Mas sempre acordo Sozinha Minha saudade É demais Já não suporto Mais viver Simba Elisângela Elisângela Garras da solidão Compositor Gildeme Agnello Eita Coisa linda Parabéns Parabéns Mesmo Elisângela Santos Você tem a voz linda Maravilhosa E cantou muito bem também Essa música Essa letra Do nosso Compositor Gildeme Agnello Show de bola Garras da solidão É o título Da música Gente Show de bola mesmo Rapaz Eu gostei Que só ouviu Gildeme Aliás Todas as músicas Que você compõe É assim Romântica Gostosa De se ouvir Mas olha só Olha Olha ele Renatinha Olha ele Renatinha Depois dele Vem amagar o Santos Viu? Olha só Depois dele Vem amagar o Santos Ricardo Leno O homem do RL Drega Depois da Magal Vem o Pedro Paulo E o meu jeito de ser Vem Como vem a primavera És a rosa mais bela Que nasceu no meu jardim Eu te amo Contigo eu quero me casar Sei que existe Em algum lugar Um cantinho Só pra nós dois Eu te amo Como uma flor Alô Antônio Noronha Te amo Tu me amas Por favor Volte pra mim Vem Vem Como vem a primavera És a rosa mais bela Que nasceu no meu jardim Eu te amo Contigo eu quero me casar Sei que existe Em algum lugar Um cantinho Só pra nós dois Eu te amo Contigo eu quero me casar Sei que existe Em algum lugar Um cantinho Só pra nós dois Vem Como vem a primavera Chegou chegando Minha amiga Lani Que nasceu no meu jardim Eu te amo Contigo eu quero me casar Sei que existe Em algum lugar Um cantinho Só pra nós dois Eu te amo Contigo eu quero me casar Sei que existe Em algum lugar Um cantinho Só pra nós dois Só pra nós dois Um cantinho Só pra nós dois Um cantinho Só pra nós dois É show de bola Deixa eu ver Deixa eu ver outra aqui dele Deixa eu ver aqui Um momentinho só Eu sou fã dele Quero essa não Quero essa não Quero não Quando você partiu Meu coração Meu coração choro Eu fiquei sozinho Sem o seu amor E foi só sofrimento E foi só sofrimento O que me restou Tudo é solidão Nesse mundo cão Que você me deixou Tudo é solidão Nesse mundo cão Que você me deixou Eu ainda te quero Por favor não chora Eu ainda te amo Estou te implorando Pra não ir embora É que reconheço Eu sou feliz contigo Pra mim é demais Se eu te perder É meu maior castigo Alô Marcos Alessandre Pra mim é demais Se eu te perder É meu maior castigo Uau! Ricardo Eno Pra você Aqui no Tocatudo Alô D'Angelo Souza Alô Mel Leão E tudo que fiz Pelo seu amor Tem uma mentira Você acreditou Aqui é bom! Se estou no trabalho Você liga pra mim Está indo embora Está se despedindo Me deixou sozinho Está indo embora Está se despedindo Me deixou sozinho Eu ainda te quero Simbora! Por favor não chora Eu ainda te amo Estou te implorando Pra não ir embora É que reconheço Eu sou feliz contigo Pra mim é demais Se eu te perder É meu maior castigo Pra mim é demais Se eu te perder É meu maior castigo Pra mim é demais Se eu te perder É meu maior castigo Eita coisa boa Show de bola Lembra Zé Ribeiro Show de bola mesmo Menino Você arrasa Galera Agora são Agora são Em Maceió 21 e 9 E nós vamos trazer Ela Magal Santos A ceresteira Das noites de Alagoas Agora 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 Viu Magal Santos Aguarda aí E depois vem o Pedro Paulo E em seguida Vem a Mel Leão Vem essa galera Maravilhosa Cantar aqui No Toca Tudo De hoje É Vamos embora Deixa eu procurar Aqui uma música Deixa eu ver se é essa aqui Viu Magal Magal Santos Nas garras da paixão Quanto mais eu penso em lhe deixar Mas eu sinto que não posso Pois eu me prendi a sua vida Muito mais do que devia Quando é noite de regresso Você briga Por qualquer motivo Simbora Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe Pra nunca mais te ver Oh meu amado Porque brigamos Não posso mais viver assim Sempre chorando Então vai pra você Marlúcia A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve Ser de alegria Pois eu lhe amo tanto Já não consigo esquecer as tolices Que você diz nessas horas Já tentei mas não posso Tenho a impressão do amor Que um dia existiu entre nós Hoje só resta uma chama apagando O medo de ficar só me afavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedir que você não me deixe meu amor Oh meu amado Oh meu amado Por que brigamos Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo Estou perdendo As nossas vidas devem Você vai conhecer a Magal quando você vir pra Maceió, viu, Melzinha? Vai cantar as duas? A nossa vida deve ser de alegria, pois eu me amo tanto. É, você acabou de curtir aí a ceresteira das noites de Alagoas, ela, Magal Santos. Quero ver quando é que você vem aqui, viu, Magal? Quero você aqui ao vivo, viu, menina? Venha pra cá. Correndo, né? Porque o tempo passa rápido. Quem vem agora é ele. Se eu tivesse você. E se eu tivesse você? Olha, olha. Vamos lá? Se eu tivesse você. Vamos ver. Cadê você, Pedro Paulo? Canta, menino. Cadê o Pedro Paulo? Vai sair, não? Ih! Peraí. Se eu tivesse tudo o que quero. Ô, ô, seu Vavá, vem aqui. Vem aqui, Edival. Edival. Vem aqui. Os seus olhos me dizem que... Ajuda-me. Vem aqui, por favor. Que mistério. Será que eu... Ah, vamos lá, vamos lá. Não te mereço. Cadê? Não, aqui. Tá tocando. Não é? Tá tocando tão baixo assim. Tô entendendo. Só posso dizer Tentarei meu canção de amor Só pra você Se não é isso Me faz entender Fecha os olhos E diz baixinho Música linda Da água Eu amo você Agora sim, Pedro Paulo Fecha os olhos E diz baixinho Eu amo você Eita, música linda Eita, música linda Se eu tivesse Tudo o que quero Eu teria Eu teria você pra mim Falo sério Alô Marcos Rufino Alô Marcos Rufino Te darei meu castelo Te darei meu castelo Te darei meu castelo de amor Só pra você Se não é isso Me faz entender Fecha os olhos Fecha os olhos E diz baixinho Eu amo você Rapaz, show de bola, né menino? O nosso querido cantor Pedro Paulo Chaves Nossa E agora ele, né? E agora ele Ele Vamos ver agora no D'Angelo Souza D'Angelo Souza Não sei porquê Ele tá ficando Vamos lá D'Angelo Souza Aí Simbora Você de um dia pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresas Pra última hora Fale agora Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz em fim Que me quer Se ainda existe amor Pegue minha mão E me diz então Que eu sou teu Eu vim conversar com você Procurando saber O que foi que eu lhe fiz Me peço Não deixa acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Sei que o amor Sei que o amor é igual Como o vento que voa Se não te tenho bastante Meu bem Me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Se ainda existe amor Pegue minha mão E me diz então Que me quer Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz então Que eu sou teu Sei que o amor é igual Com o tempo que voa Se ainda existe amor Se ainda existe amor Me perdoa Se ainda existe amor Pegue minha mão E me diz então Que me quer Que me quer Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz então Que eu sou teu É o D'Angelo Souza Simbora Toca tudo É isso aí galera D'Angelo Souza Cantando pra você Aqui no toca tudo De hoje 21 e 20 em Maceió Simbora Melzinho Daqui a pouco tem a Mel Daqui a pouco tem Jerry Ross Com o óculos escuro Você virou minha cabeça Só por amor e por maldade É mesmo maninha Agora diz que vai embora Me deixando na saudade Antes com mal minha cabeça Eu vou cortar pela raiz Vamos jogar o jogo limpo O que eu quero é ser feliz Eu também A pior coisa do mundo É amar se ser amado É melhor viver sozinho Do que mal acompanhado Se já tem outro compromisso Dica Dica Com você ou sem você meu bem Eu vou viver a minha vida Com você ou sem você meu bem Eu vou viver a minha vida Aguasá 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 Só por amor e por maldade Só por amor e por maldade É Renatinho Agora diz que vai embora Me deixando na saudade Antes que o mal me aconteça Eu vou cortar pela raiz Vamos jogar o jogo limpo O que eu quero é ser feliz A pior coisa do mundo É amar se ser amado É melhor viver sozinho Tanto que mal acompanhado Se já tem outro compromisso Dica Dica Com você ou sem você meu bem Eu vou viver a minha vida Com você ou sem você meu bem Eu vou viver a minha vida Eita coisa boa, né? Ângelo Souza Jerry Rossi Na bodega da sofrência Você é de um dias pra cá Não, Jerry Rossi É essa Música da Renata Andrade Canta, Jerry Ross Óculos Escuro Sou um homem apaixonado Estou triste e abandonado Ando só e meio a multidão Aquela ingrada me usou E por outro me trocou Estraçalhou meu coração Sou um homem sem carinho Estou perdido, tô sozinho Tá difícil de viver Uso óculos escuro Pra disfarçar minha dor Pra ninguém perceber Uso óculos escuro Pra esconder as minhas lágrimas E na bebida Eu afogo minhas vácuas Sofro tanto e não quero Que ninguém saiba de nada A razão do meu fim Uso óculos escuro Pra esconder meu sofrimento É na bebida que eu Afogo meu lamento É a única maneira É a única maneira Que eu achei para guardar O que restou de mim O que restou de mim Jerry Ross Óculos escuro Música da Renata Andrade Sou um homem apaixonado Estou triste e abandonado Ando só em meio A multidão Aquela ingrada me usou E por outro me trocou Estraçalhou meu coração Sou um homem sem carinho Estou perdido, tô sozinho Tá difícil de viver Uso óculos escuro Pra disfarçar minha dor Pra ninguém perceber Alô, Tiago Uso óculos escuro Pra esconder as minhas lágrimas E na bebida Eu afogo minhas vácuas Sofro tanto e não quero Que ninguém saiba de nada A razão do meu fim Uso óculos escuro Pra esconder meu sofrimento E na bebida Eu afogo meu lamento É a única maneira É a única maneira que achei Para guardar O que restou Eu afogo de mim Eu afogo minhas lágrimas Eu afogo minhas vácuas O que restou Eu afogo de mim É a única maneira que achei É show papai É show papai É Jerry Rossi cantando Óculos escuro Música da Renata Andrade Música da Renata Andrade E agora nós vamos curtir Sabe quem Vamos pra Recife Vamos lá pra Recife Olha só Quem vem cantar pra você Lá de Recife Mas não é a Melzinha não Ainda Carlos Júnior Segura o Tiago Lourdes Ferreira Alame Música Com palavras Você me agrediu Causou danos E depois Partiu Pra bem longe Nunca mais A vi Não sei se andas Em Nova Iorque Ou em Paris A saudade Veio me dominar Fiz de tudo Não consegui evitar Nada adiantou Pois ninguém É perfeito Eu vou chorar Tudo Que tenho direito Dia e noite Estão só Eu não durmo Eu não durmo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Dia e noite Estão só Eu não durmo Eu não durmo Eu te amo Eu te amo Eu te amo É show É show É show A saudade Veio me dominar Alô Maria Maria Marcele Não consegui Não consegui Evitar Nada adiantou Hoje ninguém É perfeito Eu vou chorar Tudo Eu não durmo Que tenho direito Que tenho direito Dia e noite É só Eu não durmo Eu não durmo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Dia e noite Estão só Eu não durmo Eu não durmo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Dia e noite Estão só Eu não durmo Eu não durmo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Dia e noite Estão só Eu não durmo Eu não durmo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Dia e noite Estão só Eu não durmo Eu não durmo Eu te amo Eu te amo Vamos curtir mais uma do Carlos Júnior A noite é feita para nós dois As constelações bem do nosso lado Ficará apertado O universo que é paralelo Onde os planetas são congelados Grudar sua boca junto a minha Pra completar o que é sagrado Se convertendo em um só desejo Eu e você apaixonados Em tua boca sensual Eu me perco Mulher É tão bom flutuar Sermos o que quiser Lindo e celestial Da cabeça aos pés Eu quero ficar Ficar apertado Ficar bem colado Grudar no teu coração Ouvindo essa canção de amor Ficar apertado Ficar bem colado Grudar no teu coração Ouvindo essa canção de amor Anjo, eu vou contigo Onde você quiser Vou no barco furado Na corrente Na maré Vem em qualquer lugar Vou correndo Me espera Eu irei contigo Dar a volta Na terra Em tua boca sensual Eu me perco Mulher É tão bom flutuar Sermos o que quiser Lindo e celestial Da cabeça aos pés Eu quero ficar Ficar apertado Ficar bem colado Grudar no teu coração Ouvindo essa canção de amor Ficar apertado Ficar bem colado Grudar no teu coração Ouvindo essa canção de amor Simbora Simbora Carlos Júnior Alô, Todolia Alô, Recife Alô, Maceió Alô, Minas Gerais Alô, São Paulo Alô, Rio de Janeiro É tão bom Eu me perco Eu me perco Eu me perco Mulher É tão bom flutuar Sermos o que quiser Lindo e celestial Da cabeça aos pés Eu quero ficar 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 apertado, ficar bem colado Grudar no teu coração, ouvindo essa canção de amor Ficar apertado, ficar bem colado Grudar no teu coração, ouvindo essa canção de amor Seu Vavá tá curtindo Ficar bem colado A Mel tá perguntando cadê seu Vavá A Mel Leão está perguntando, tá aqui Ele tá aqui, curtindo Já passou por aqui, você não viu quando ele chegou aqui Ele tá ali, chapéu branco Eu tô com chapéu preto e ele está com chapéu branco Bom, você acabou de curtir mais uma com Carlos Júnior Ficar apertado É isso aí, galera Oi? Olha aí, olha ele aí, Melzinha Olha ele aí, Melzinha Cadê a Renatinha? A Renatinha? Ah, desde cedo que... Olha ali Olha a Renatinha ali, ó Rostinho dela ali, da maninha Manda aí um alô Alô galera, muito obrigado Gente boa ali, as fotografias Estamos aí, viu? E se Deus quiser, quarta-feira Estarei aqui pra apresentar o barraco do seu Vavá Valeu? Um abraço, um abraço galera Tchau, fui! Eita que fui forte É galera, olha só Olha só a voz dessa menina Gente, é pra se apaixonar É pra dançar É pra tudo Cadê? Cadê ela? Ó Não Ei Não, não é essa não que eu queria? Calma Calma aí que não é essa Cliquei aqui em cima de uma e foi pra outra Deixa eu ver aqui Vamos procurar com calma Eu vou chegar lá Né Melzinha? A gente chega lá Cadê a Mel? A Mel deu um pulo danado aqui Olha só Eu vou trazer a Mel A Mel Leão Cantando essa música aqui Peraí, tô procurando aqui, viu gente? A Mel Leão com Rocinó do Nordeste Olha que lindo Mel Leão Mel Leão Rocinó do Nordeste É a participação da Mel Leão Sou Jesus Alô Naná do Forró Bom É a participação da Mel Saudade sua Mel leão Diga o que fazer com a saudade sua Pra dizer pra você Eu ando quase louca com a saudade sua Lembrando da sua boca me deixando nua Pra matar de prazer Mais uma madrugada e outra solidão Cadê você amor Não me deixe esperar em vão Mais uma madrugada e outra solidão Cadê você amor Não me deixe esperar em vão Mel leão Diga o que fazer com a saudade sua Passei a noite em claro e combinei com a lua Pra dizer pra você Alô, Nivaldo Melo Eu ando quase louca com a saudade sua Lembrando da sua boca me deixando nua Pra matar de prazer Mais uma madrugada e outra solidão Cadê você amor Não me deixe esperar em vão Mais uma madrugada e outra solidão Cadê você amor Não me deixe esperar em vão Mel leão Mais uma madrugada e outra solidão Cadê você amor Não me deixe esperar em vão Mas isso não se faz Isso não se faz Não é Gildeme Vamos curtir uma música do Gildeme Agnello Com a voz da Mel leão Nunca imaginei Que fosse embora Nunca acreditei Que farei isso comigo Sempre te amei Me entreguei de corpo e alma E me deixou E me deixou E me deixou Sem olhar pra trás Você usou Por a maldade Passei por beijos de amor Quando me deixou Tão sofrendo demais Você levou minha paz Isso não se faz Nesse mundo de paz Isso não se faz Eita Mel Passaram-se os dias E eu aqui sozinha Passaram-se os dias E eu aqui sem ninguém Eu me conformei Resolvi seguir minha vida E me deixou E me deixou Quer voltar Quer voltar Pois eu não te amo mais Não pensou em mim Quando me deixou Passei momentos de horror Quando me deixou Tô sofrendo demais Tô sofrendo demais Você levou minha paz Isso não se faz Isso não se faz Desde um ano de mais Isso não se faz Isso não se faz Agora vou te esquecer Eu não quero mais você Vou seguir minha vida E quero que me deixe em paz Pois isso não se faz Isso não se faz Quero voltar Pois eu não te amo mais Não pensou em mim Quando me deixou Passei momentos de horror Quando me deixou Quando me deixou Tô sofrendo demais Você levou minha paz Isso não se faz Desde um ano de mais Isso não se faz Passei momentos de horror Quando me deixou Tô sofrendo de horror Tô sofrendo demais E aí E aí E aí Tô sofrendo de horror Mas é Renatinha Cadê ele Cadê ele? Cadê? Cadê? Sérgio Sérgio Tô sofrendo? Tô sofrendo de horror E aí E aí E aí E aí É assim Há muito tempo Fique comigo Fique comigo É assim É assim É assim Tô sofrendo de horror É assim É assim Que eu gosto Que eu gosto E agora ele O garotinho Segura Pedro Paulo Pedro Iuri Olha ele aí Pedro Paulo Sentimento zero Pedro Iuri É o garotinho Olha só Eu tenho Vou te perguntar Eu sei Eu ainda gosto De você Confesso Fiquei mudo Não consegui dizer Que ainda morro De saudade sua Choro Bebo todo dia Assim ninguém se cura Quando eu fico Na caixa Só você Custo uma balada Sentimento zero 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 Nada Ai 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 Sentimento Zero Zero Eu vou sair da UTI Procurando chifre, só um copa em gole Quero esquecer você, mas como é que faz? Ai, ai, ai Quero esquecer você, mas como é que faz? Eu vou sair da UTI Procurando chifre, só um copa em gole Quero esquecer você, mas como é que faz? Ai, ai, ai Quero esquecer você, mas como é que faz? Essa daqui é nova, lançamento pra Y Simbora Yuri, garotinho, é show Ontem me perguntaram se ainda gosto de você Confesso que quem mudo não consegui dizer Que ainda morro de saudade sua Choro e bebo todo dia sem nem crescura Quando fico na cachaça vou ser curto na bolada Sentimento 000 nada Sentimento 000 nada Eu vou sair da UTI Procurando chifre, só no copo a engolir Quero esquecer você, mas como é que faz? Quero esquecer você, mas como é que faz? Eu vou sair da UTI Procurando chifre, só no copo a engolir Quero esquecer você, mas como é que faz? Quero esquecer você, mas como é que faz? Como é que faz? Quero esquecer você, mas como é que faz? Segura Renata Ei Yuri, mas para fazer você feliz Para fazer vocês felizes Pedro Paulo Dá um sorriso Para que eu possa sentir Que na hora do amor Todo mundo é feliz Dá um sorriso, Gilden Deixa eu ficar com você Dá um sorriso, Gilden Deixa eu ficar com você Deixar ninguém ver Deixar ninguém ver O que a gente não diz Deixa eu fazer com você Tudo que o outro não quis Você vai perceber Você vai perceber Que eu só quero fazer É você ser feliz E você vai entender Que eu só quero fazer É você ser feliz Dá um sorriso, Gilden Pra mim Pra que eu possa sentir Que na hora do amor Todo mundo é feliz Deixa eu ficar com você Sem deixar ninguém ver Sem deixar ninguém ver O que a gente não diz Deixa eu fazer com você Deixa eu fazer com você Tudo que o outro não quis Simbó Você vai perceber Que eu só quero fazer É você ser feliz E você vai entender Que eu só quero fazer É você ser feliz Deixa eu fazer com você Tudo que o outro não quis Você vai perceber Que eu só quero fazer É você ser feliz E você vai entender Que eu só quero fazer É você ser feliz E você vai entender Que eu só quero fazer É você ser feliz E você vai entender Que eu só quero fazer É você ser feliz Pedro Paulo, show de bola galera, muito bom E agora correndo nós vamos trazer ele, Tony Silva Alô Tony Silva, alô Mega Brega Brasil, tá dormindo Tony Silva pra você Quero namorar essa menina, só que o pai dela é muito bravo Tô esperando na esquina e eu só quero essa menina pra descontar meus pecados Ela tá olhando na janela, fica esperando um sinal Ela é a estrela que brilha, é a luz da minha vida, dona do meu coração Ela é linda, é um sonho, ela quer namorar Eu não quero nada disso, eu não quero compromisso, eu quero é só ficar Ela é linda, é um sonho, ela quer namorar Eu não quero nada disso, eu não quero compromisso, eu quero é só ficar Quero namorar essa menina Só que o pai dela é muito bravo Tô esperando na esquina E eu só quero essa menina pra descontar meus pecados Ela tá olhando na janela Fica esperando um sinal Ela é a estrela que brilha É a luz da minha vida, dona do meu coração Ela é linda, é um sonho Ela quer namorar Eu não quero nada disso Eu não quero compromisso Eu quero é só ficar Ela é linda, é um sonho Ela quer namorar Eu não quero nada disso Eu não quero compromisso Eu quero é só ficar Ela é linda, é um sonho Ela quer namorar Eu não quero nada disso Eu não quero compromisso Eu quero é só ficar Ela é linda, é um sonho Ela quer namorar Eu não quero nada disso Eu não quero compromisso Eu quero é só ficar Tony Silva, showbola Walter Vieira, pra você Segundo Seu olhar no meu olhar Sinto um clima rolar Você tem medo de se entregar Não consegue disfarçar E não dá pra controlar o amor Que você sente por mim Você falou Pra uma amiga que quer me amar Você falou Pra uma amiga que quer me amar Mas tem medo de se entregar Quando eu olho pra você Fixamente em teus lábios Eu tenho uma vontade de beijar O meu corpo pega e vou Desejando ter você Eu sei Que tenho que controlar Você falou Pra uma amiga que quer me amar Mas tem medo de se entregar Valter Vieira Valter Vieira Me deu um perdido Renato Andrade e Ricardo Reis Eu chorei de ciúme Ao sentir teu perfume Sem estar ao teu lado Show Senti a dor da sofrência Senti a dor da sofrência Vivendo de aparências Apaixonado Você brincou comigo Me deu um perdido Me deu um perdido E agora quer meu perdão Você traiu um amor E tanto te amou Cortou meu coração Nunca mais quero ter o teu corpo Junto ao meu Show de bola O teu amor bandido Ficou no esquecido Você me perdeu Nunca mais Quero ter o teu corpo Junto ao meu Junto ao meu O teu amor bandido Ficou no esquecido Você me perdeu Se bora galera Se anima Todo mundo dançando Me deu um perdido Música da Renata Canta Ricardo Reis Alô Mega Brega Brasil Alô Alain Alô Jardim Eu chorei de ciúme Ao sentir teu perfume Sem estar ao meu lado Senti a dor da sofrência Vivendo de aparências Apaixonado Você brincou Você brincou comigo Me deu um perdido E agora quer meu perdão Você traiu um amor Que tanto de amor Cortou meu coração Nunca mais Quero ter o teu corpo Junto ao meu O teu amor bandido O teu amor bandido Essa show de bola Lindo demais Ricardo Reis Né galera Vamos correndo agora Para mais uma música Que não toca tudo De hoje Deixa eu ver Quem é que vem agora É O destino escolheu Roxinol do Nordeste Não foi como a gente queria Mas foi como o destino escolheu Eu tenho guardado na mente Os beijos que você me deu Jamais eu consigo esquecer O tempo que a gente namorava Tem canções que me faz relembrar De tudo que você falava Te amo, te amo, te amo Muitas vezes você me falou E o destino não quis escutar E você voltou, se casou Mesmo assim eu desejo a você Que na vida seja bem feliz E não foi como a gente queria Mas foi como o destino bem quis E não foi como a gente queria Mas foi como o destino bem quis Alame, um abraço Não foi como a gente queria Não foi como a gente queria Mas foi como o destino escolheu Eu tenho guardado na mente Os beijos que você me deu Jamais eu consigo esquecer O tempo que a gente namorava Tem canções que me faz relembrar De tudo que você falava Tem canções que me faz relembrar De tudo que você falava Eu te amo, te amo Eu te amo, te amo Muitas vezes você me falou E o destino não quis escutar E você voltou, se casou Mesmo assim eu desejo a você Que na vida seja bem feliz E não foi como o destino E não foi como a gente queria Mas foi como o destino bem quis E não foi como a gente queria Mas foi como o destino bem quis Mas foi como o destino bem quis Que linda Passando por aqui Passando por aqui Deixando sua marca E todo mundo aí alegre dançando O Adarlenes Adarlenes Mississipi 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 Não posso esquecer Aquele amor Foi lindo aquele sonho Que vivi Foi mais que um simples caso Foi paixão Deixei meu coração Tão distante daqui O amor não escolhe a hora e nem Pode ser aqui ou em ouro Pensei que era a ilusão Mas me enganei Segura Zita Segura Renata Pedro Paulo Mel Leão Gil Gildene Agnelli Sim, sim Sempre vou lembrar Momentos que não morrem mais Um bom anseio bom demais E eu não paro de sonhar Sim, sim Sim, sim Sei que vou voltar Pra rever o meu amor E se sinto eu logo vou O amor vai me levar Me lembro aquela trança que foi O som do rio do carro O queimou Nas viagens do meu pensamento Eu fico com os momentos Procuras de amor E se sinto eu logo vai me levar E se sinto eu logo vai me levar Pra rever o meu amor E se sinto eu logo vou O amor vai me levar Pra rever o meu amor E se sinto eu logo vai me levar E se sinto eu logo vou O amor vai me levar A Darlene Passando por aqui Cantando Mississipe Agora ele Hugo Tupan Hugo Tupan Vou partir pra bem distante Meu amor Não quero ouvir você dizendo Que irá sofrer Quando a saudade lhe invade o peito Só vou lembrar Dos bons momentos Que contigo passei Destes seus olhinhos lindos Não quero lágrimas Só quero ver Este brilho que me faz feliz Ah, eu não te esquecerei Um só segundo Pois teu amor É para mim Meu próprio mundo E em cada passo que eu der Você estará sempre comigo Eu não vou deixar A saudade chegar E destruir tantos momentos Que ao seu lado passei E pra sempre guardarei Porque te quero Meu bem É verdade Não te esquecerei Uau Olha meu amor Não fique triste É uma simples viagem de negócios Em breve Eu estarei aqui de novo Juntinho de você E em cada passo que eu der Você estará sempre comigo Eu não vou deixar A saudade chegar E destruir tantos momentos Que ao seu lado passei E pra sempre guardarei Porque te quero Meu bem É verdade Não te esquecerei Porque te quero Meu bem É verdade Não te esquecerei Toca tudo Porque te quero Meu bem É verdade Eita Esse foi o Hugo Tupan E agora nós vamos Não aceito Adeus Cibapó Música De Jusdênia Vinte e duas e dezenove Em Maceió Vou vivendo Vou viver Sem amor Sem carinho Enfrentei as tempestades Quando me deixou sozinho Decidi eu ir embora Não houve sequer um motivo Pediu pra andarmos em tempo E fez essa maldade comigo Não, não, não aceito essa decisão Um casal que se amava E o destino me deixou na mão Não, não, não entendo Porque a vida é assim Preve a peça na gente E o destino pegou essa em mim Adeus Cibapó Louisa Não, não, não aceito Cibapó E Jusdênia Alô Melzinho Alô Maris Alô Pedro Pau Eu viver do environments sem amor sem carinho Enfrentei as tempestades Quando me deixou sozinho Decidiu ir embora Não houve sequer um motivo Pediu pra darmos um tempo E fez essa maldade comigo Não aceito essa decisão Um casal que se amava E o destino me deixou na mão Não entendo porque a vida é assim Prega a festa na gente E o destino pregou essa em mim Não aceito essa decisão Um casal que se amava E o destino me deixou na mão Não entendo porque a vida é assim Prega a festa na gente E o destino pregou essa em mim E o destino pregou essa em mim Música, música do nosso querido Gildeme Agnello Deixa eu ver aqui Vou procurar outra, né? Que está chegando a hora do epílogo Mas ainda dá pra gente tocar Música aqui no Toca Tudo de hoje Deixa eu ver Eu quero achar aqui o Lindomar Lins E não estou encontrando hoje O que será isso? Não estou Cadê, cadê o Lindomar? Letra L aqui que não está aparecendo Olha só Meu hein Achei Achei Lindomar Lins O homem do Panela do Brega Do Mega Brega Brasil Tô com sintoma de saudade Tô pensando em você Tô morrendo de vontade De ficar com você É sintoma de paixão Tô ligado em você É sinônimo de amor Eu tô louco por você Adoro teu sorriso Me perco em teu olhar Me leva ao paraíso Alô, paixuta? Paixuta, carnaúba Você deixa louco Minha solução Me tira do sufoco Vem salvar meu coração Deixa acontecer Vem cá Deixa rolar Eu te amo Agarradinho Lindomar Lins Tô com sintoma de saudade Tô pensando em você Tô morrendo de vontade De ficar com você De ficar com você É sintoma de paixão Tô ligado em você Tô ligado em você É sinônimo de amor Eu tô louco por você Adoro teu sorriso Adoro teu sorriso Me perco em teu olhar Me leva ao paraíso O desejo de amar Você me deixa louco Minha tentação Me tira do sufoco Vem salvar meu coração Deixa acontecer Amor Vem cá Deixa rolar Eu te amo Deixa acontecer Amor Vem cá Deixa rolar Eu te amo Tô com sintoma de saudade Tô pensando em você Tô morrendo de vontade De ficar com você Agarradinho Toca tudo Toca tudo Saudade Vou dar uma surra de amor Meu amor Estou chegando Coloque o vinho no gelo Aquele baby tão vermelho Que em seu corpo Fica lindo Enche o freezer de cerveja E se prepare com firmeza Que eu estou te indo A saudade é demais Eu não aguento mais Que vontade de viver Quatro semanas atrasado Eu tô na seca Apaixonado por você Hoje o bicho vai pegar E a gente vai se amar Até o amanhecer Alô Beatriz Hoje a cháva vai esquentar E a gente vai se amar Até o sol nascer A cama hoje pega fogo Com as chamas do nosso amor Vou deixar você, Maurinha Minha perna pamba Suadinha com uma surra de amor A cama hoje pega fogo Com as chamas do nosso amor Vou deixar você dançada Saciada, esmaiada Com uma surra de amor É isso aí, Gildeme Feliz sábado, grande patriota Beatriz Beatriz Segura, Gildeme Segura, Beatriz A saudade é demais Eu não aguento mais Que vontade de viver Quatro semanas atrasado Eu tô na seca Apaixonado por você Hoje o bicho vai pegar E a gente vai se amar Até o amanhecer Hoje a cháva vai esquentar E a gente vai se amar Até o sol nascer A cama hoje pega fogo Com as chamas do nosso amor Vou deixar você, Maurinha Perna pamba Suadinha com uma surra de amor A cama hoje pega fogo O Brasil é nosso Brasil, ziu, ziu, ziu Vou deixar você, Maurinha Saciada, esmaiada Com uma surra de amor Ai, eu amo meu Brasil Ê, saudade Linda, uma vez Valeu Com certeza, Beatriz Com certeza O Brasil é nosso O Brasil é da paz É de quem ama a família Deus, pátria Se você ama o Brasil Você ama a paz Você ama Deus É isso aí, Beatriz Não grita comigo Fala com carinho Não me deixa sozinho Chegando pra gente Chegando pra gente embora Gildeme Gildeme, olha o Uber Vamos embora Beatriz Meu leão Zita Lima Uber Lindo ao Marlin Estamos indo De Uber O Brasil é lindo, né Gildeme Marca colado O ciúme danado Se eu devolver Ela chama o Uber Saiu no beliscão Homem safando é assim Ela volta na goleia Epa Simbó Lindo ao Marlin Pra você É isso aí, galera Hoje, hoje, sábado Quanto é hoje? Eu tô esquecida agora, olha Quanto é hoje, né De fato Epa 17 17 de abril de 2022 Não É 16, né É 16 aí, galera 16 ou 17 É isso aí, verdade Então Eu vou me despedir Deixando um abraço Pra todos vocês Que Deus nos abençoe Que Deus nos livre De todo o perigo De todo o mal Né Melzinha? Né Marise? Né Zita Lima Gildeme Beatriz Enfim Que Deus nos abençoe Nos livre de todo o perigo De todo o mal Que esse final de semana Né O domingo Seja de muita paz Muita paz Chore não Melzinha Acabou Mas a gente fica conversando No PV Né Melzinha? Você hoje não vai dormir não Você tá lá no interior, né Tá longe Adival A Melzinha Tá no interior Mas ainda bem que tem internet Pra gente ficar Pra gente ficar Né Conversando Né Melzinha? Eita galera Antes de me despedir Avisando a vocês Que quarta-feira Tô vendo Quarta-feira Tem barraco Tem barraco do seu avá Da vim De vinte Das vinte Às vinte e uma e trinta, né? Às vinte e uma e trinta Você tem barraco do seu avá Se liga, viu? Se liga Música boa, né Beatriz? É Uber Olha ele aí, Mel Olha Bora conversar Olha aí, seu vavado Então Minha gente Agora sem música Ficou difícil É... Como é que diz? Eu vou me despedir agora Deixando um cheiro No coração De cada um E vamos orar, né? Vamos conversar com Deus Pedir muita paz Saúde Livramentos E que o nosso país Seja um país Seja um país Maravilhoso Cheio de paz Amor Deus é amor Olha Uma música falando de amor Guarde seu amor só para mim Olha Obrigada Eu te... Olha Logo estarei voltando No próximo sábado Guarde o seu amor só para mim Próximo sábado Estarei aqui com vocês Meu amor será Só de vocês Beatriz Grande patriota aí Beatriz É... Mesmo Estão Longe Daqui É isso aí, galera No próximo sábado Estarei com vocês Guarde o seu amor só para mim Guarde o seu amor só para mim Para o toca tudo Todos os sábados Precisamos de amor mesmo A gente já não suporta mais Tanta confusão Doença Briga Ódio Né? Ódio Deus é amor Então O país precisa De uma pessoa Que ame a sua pátria Que ame a família Né? Eita, lindo Mar Quanto tempo sem Galera Vou lá, viu Fiquem com Deus Um beijo no coração de cada um E daqui, ó Fui Tchau, tchau Passo as noites na varanda Adormeço olhando a chuva Sempre com saudades de vocês Saudades de vocês Guarde o seu amor só para mim Para as noites